E galera, mais um vídeo aqui pro canal, pessoal, no vídeo de hoje vamos dar uma olhada aqui na partida do Messi contra o Girona, um amistoso aí do Barcelona. Me falaram, cara, que o Messi fez um golaço, né, agora eu tô falando que me falaram, porque lá na live o pessoal, sempre que eu tô fazendo uma live o pessoal comenta o jogo que tá acontecendo, né, o pessoal ficou doido falando desse gol do Messi aí, que ele tinha feito um golaço de perna direita e tal. Vamos dar uma olhada aqui hoje então, espero que vocês tenham curtido a ideia do vídeo, deixa aquele seu like aí e é nóis, bora, pessoal. Olha lá, nossa, essa camisa de treino, aqui, o time do Barcelona, né, tá falhando bastante em muitos aspectos, mas as camisas de treino, maluco, eu acho muito iradas, essa aqui tá muito linda, esse uniforme aqui, estilo mangueira, né, eu não curti muito não, mas beleza, diferentaço aqui, olha só o Messi. Olha lá, ó, de caraca, parece o pijama do Messi, né, mas beleza, enfim, vamos pular aqui já pro começo do vídeo. Ah, carinha de desprezo, já quem já conhece muito bem do Messi, né, beleza, pessoal. Vamos lá, cara, começou aqui o jogo, o Messizinho conduzindo a bola, olhou pro meio, abriu bem demais, o Messi arranja uns espaços, umas bolas, né, cara. Um lance aqui agora é que ele sofreu a falta ali, deram um biquinho na chuteira dele ali, né, ele teve até que tirar a chuteira ali pra amarrar de novo. Ah, não deu pra ver muito bem não, mas beleza, né, cara, tudo bem, então. Aí ele foi lá pro cruzamento, cruzamento perigoso aqui, a bola sobrou no Griezmann, nossa, passou por todo mundo, mano. Enfim, olha lá, pessoal, o Francisco Trincão tá jogando bastante também, né, jogou esses últimos dois amistosos. Comecinho de jogo, o jogo começou quente, né, foi melhor que o último amistoso, pelo menos. Ah, o Messi tentou uma bola aqui, nossa, que bola enfiada, mais uma bola, ah, tava impedido. O Alba jura que não tava, ó, o Alba melhorou esse cabelo aí, agora tá mais careca, né, o Alba. Antes tava com um cabelo que parecia que tava caindo o cabelo dele, né. Enfim, mais umas jogadinhas aqui atrás, ó o Griezmann, jogando fino do fino, só na tijolada, mas beleza. Ah lá, ó o Francisco Trincão também ali na frente que eu tô vendo, Coutinho participando bastante do time também, né, isso é bem legal de ver. Tentou uma tabelinha ali com o Messi, não deu certo. Enfim, o Messi buscou mais uma bola, mais uma bola, abriu mais uma bola linda. O que eu gosto do estilo do jogo do Messi, cara, é que ele segura a bola até ele arranjar o espaço certo, entendeu? Quando ele arranja o espaço certo, aí, irmão, aí já era. Mais uma jogadinha aqui dele, cortando pro meio. É, o time do Barcelona tá jogando muito bem aqui, aparentemente, e caraca, quase aqui que o Messi dá um toquinho que a bola entra, né, no gol. O goleiro tava esperto ali. Enfim, jogadinha maneira ali agora. Passa do Coutinho. O Messi tentou dar uma... um totózinho ali, né. Nossa, mais uma bola linda aqui do Messi. Pro gol do Coutinho. Assistência do Francisco Trincão. Né, o Francisco Trincão, irmão, tá jogando bem, cara. O cara tá participando de várias jogadas. Tô bem ansioso pra ver aí a estreia de verdade do Barcelona na próxima temporada, né, no Campeonato Espanhol. Champions. Olha lá. Tô bem curioso pra ver esse time, mano. E o Messi continua o mesmo, né. O Messi não muda, cara. É impressionante. O Messi é o Messi desde sempre, cara. Essa bola também ficou bem legal. E aí, sofrendo uma falta aqui também. Tranquilo. O Francisco tentou meter o Trincão ali. Tentou meter uma bola, né. Nossa, o Messi devolveu um balão ali pro joia de alba. Eita, olha o Francisco Trincão, irmão. Meteu um chapelão ali no cara, ó. Foi? Foi ele mesmo, né. Olha lá, olha o chapéu aqui, ó. O maluco só veio e ele só deu um totózinho por cima. Nossa. Jesus, irmão. Enfim. O Busquets também jogando aqui. Jogadinha do Messi também. Normal, né, cara. Tentou uma bola enfiada ali quase, né. Quase. Bolinha ousada ali, né. Mas beleza. Abriu o jogo certinho o Jorge Alba. O Messi dá o ritmo, né, no jogo, cara. Ele dá uns... Às vezes ele vira umas bolas, umas paradas, assim, fantásticas. Mas beleza. Algumas jogadinhas erradas aqui também do Messi, né. Não é... Não tá um jogo, não. Um jogo perfeito, né. Enfim. Ó o Coutinho, cara. O Coutinho. Dá pra ver só pela fisionomia dele, né. Que é o Coutinho chutando. Meio baixinho, assim. Chutando. Ó, a falta aqui pro Barcelona agora. Já tá ali Jorge Alba, Coutinho, Messi. Quem tu acha que vai bater, né. Quem tu acha que vai bater. Jorge Alba. Acho que não, né. Acho que não. Ó, o Messi olhou. A cara do Messi, ó. O Messi tá... Tá pensativo ali, né. Aí foi pra cobrança. Aí sim, foi pra cobrança. Quase o goleiro pegou. Foi uma bola fraca, né. Não foi uma batidona, assim, forte. Né, o cara botou... Botou com carinho lá na gaveta. A bola tava lá, né. O goleirão salvou demais. É, talvez ela batesse na trave ali, né. Acho que... Não sei se ela entraria, não. Mas, enfim. De qualquer forma, foi muito perto. E aí o Messi girou... Nossa Senhora. Isso foi de perna... Foi perna destra? Foi, Jesus. A bola foi subindo, bateu na trave e entrou. Que golaço. Parece até que ela desviou ali. Ela não desviou, não. Pareceu até que ela desviou, cara. Que golaço. Foi um golaço, cara. Perna direita. Parabéns, Messi. Que golaço, cara. Foi um golaço mesmo. Foi um golaço mesmo. Mandou muito. E aí vai ser substituído? Ah, não. Pensei que ele tava... A câmera focando nele andando, né. Achei que ele tava saindo. Se o Messi é substituído aí, cara... Aí a treta ia rolar solta, né. Ia piorar bastante a treta. Enfim, uma jogadinha aqui pra ele. Nossa, fez o que quis com o cara. Cruzou pro meio de ninguém. Caraca, pessoal. O maluco conseguiu sair de vários. Mais um chute. A bola desviou. É, deu sorte agora, né. A bola desviou ali. E o goleirão tava indo buscar. A bola desviou na bunda do maluco. E entrou. Não foi um golaço igual o último, né, pessoal. Mas, enfim. Segundo gol do Messi aqui na partida. Mandou bem, cara. Mandou bem. Foi 3x1 esse jogo, eu acho, né. O time do Barcelona parece que tá jogando direitinho, né, cara. Acho que eles tão muito bem. Acho que eles tão bem encaixados, assim, nesse primeiro... Aparentemente nesses primeiros jogos aqui, né. De pré-temporada e tudo. Eu sei que... Não tem muito tempo, né. Não tem como a gente ver vários jogos do Barcelona. Mas, assim... Até porque só tiveram dois. Acho que esse é o último amistoso. Antes de começar a temporada, né. Mas, vamos ver, cara. Eu tô com altas expectativas pra esse time. Eu acho que tem tudo pro Barça voltar melhor, entendeu. E é isso. Acabou aqui o jogo, então. A camisa do Barcelona aqui, azul, né. Meio verde, na verdade. Com rosa. Enfim, cara. É isso. Verde. Espero que vocês tenham curtido aí. Eu curti bastante, cara. Acho que o Messi tá igual sempre, né. Não tem como eu falar que ele tá jogando muito agora. Porque ele sempre jogou muito. Ele sempre fez isso, né. A temporada vai começar. Ele vai continuar metendo golaço. Vai continuar metendo drible fantástico. Mesmo ele querendo estar lá ou não. O Messi é o ET ainda. O cara é brabo. E é isso, pessoal. Espero que tenham gostado do vídeo aí. Tenham curtido. Não esquece de deixar aquele seu gostei, por favor. Que é muito importante. Não esquece de se inscrever aqui no canal também. Pra mais vídeos aí durante essa próxima temporada. Show, pessoal. Tamo junto, então. Valeu. E até o próximo.